Fala galera, beleza? Galera, vocês que acompanham meu canal aí, acho que viram lá no meu Instagram que eu tava reformando a RD-135, que é a nova moto que eu tenho. Pra quem não conhece, é a RD-135 dois tempos, penso na motinha do Toco, bicha que corre pra caramba. Aí eu tava reformando ela, terminei hoje, segunda-feira, e a moto ficou muito mais, muito linda mesmo. Então, vou pedir aqui pra quem não me segue no Instagram, seguir, vou deixar aqui embaixo. Se vocês gostarem desse vídeo aqui, deixa um like pra fortalecer o canal, beleza? Fica agora com o clipe da nova moto. E aí 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 E aí